Pensando em contribuir na qualidade de vida e na saúde da comunidade, nossos alunos estão desenvolvendo atividades na prevenção da hipertensão e diabetes. Alunos do nono semestre do curso de fisioterapia da Unifaz estão realizando estágios práticos em saúde pública. Como parte das atividades desenvolvidas nos bairros de São João da Boa Vista, os estudantes promoveram exercícios preventivos para hipertensão e diabetes com os idosos no Salão da Igreja da Vila Valentim e na Academia de Saúde do Recanto do Jaguari.